E agora pela manhã, a sessão de hoje na Câmara Municipal de Itabaiana foi movimentada, uma sessão realmente com muito barulho. A repórter Sara Medeiros acompanhou, esteve por lá pela manhã e gravou pra gente pelo telefone como que aconteceu lá na sessão. Vamos ver. Olha Ricardo, foi uma manhã tensa aqui no município de Itabaiana. Às oito e meia da manhã, a Câmara de Vereadores deu início à sessão com a casa cheia. Não só feirantes, marchantes, como também a população em geral, vários segmentos da sociedade estavam acompanhando os trabalhos dos vereadores. Então, a cada discurso que a gente acompanhava dos vereadores, havia muita manifestação por parte da população, alguns a favor do prefeito Valmente Francisquinho, outros contra tudo que está acontecendo por conta do fechamento do matadouro. O presidente da Câmara, o vereador José Teles de Mendonça, por várias vezes teve que pedir colaboração das pessoas que estavam ali, que não podiam se manifestar. Então, os dois vereadores da oposição, o Simvaldo Góes e a Ivani Andrade, falaram. E diante de tanta manifestação que houve, o presidente da Câmara, que disse que está passando por um processo de saúde delicado, disse que não tinha condições de manter a sessão, porque estava muito desgastante para ele, a todo momento tendo que intervir para que as pessoas fizessem silêncio, para que os trabalhos pudessem ser ali realizados. Ele preferiu encerrar a sessão, deixando alguns vereadores insatisfeitos, porque a bancada de situação, por exemplo, disse que se sentiu prejudicada, já que naquela sessão não pôde expor também as ideias, expor também a defesa do prefeito Valmente Francisquinho. Na sessão foi votado um requerimento de urgência apresentado pela bancada de oposição, para que o Otacílio José de Góes, que é o representante dos marchantes, pudesse falar na tribuna após o grande expediente. Mas diante da situação conturbada que estava ali na sessão, não houve tempo hábil para isso. O presidente da Câmara, ele preferiu encerrar a sessão convocando uma próxima para a terça-feira da semana que vem, já que na quinta-feira, quando é o dia de trabalho aqui dos vereadores, é feriado. Então não vai haver nenhum, não vai haver como, não vai ter como haver sessão. E por enquanto a gente vai finalizando essa participação e toda a matéria completa de tudo o que aconteceu, os nossos telespectadores vão acompanhar no Jornal do Estado, segunda edição, logo mais à noite. Muito bem, você acompanha tudo aqui, o desenrolar de tudo isso que está acontecendo de forma administrativa e criminal lá na cidade de Itabaiana, em todos os nossos telejornais, ouvindo sempre os dois lados.